Para complementar a linha Express, o pão de queijo Ritz chega para levar o gostinho de Minas Gerais a todo o Brasil. Irresistível! Experimente a linha pão de queijo Ritz. Crocantes por fora e macios por dentro, com queijos sabores ricos, prontos para assar, desempenho ideal após forneados, alto rendimento. Práticas embalagens de 2 kg. Sortimento completo. Lanche, coquetel, palito 3 queijos e chipa. Clássica receita brasileira trazida de Minas Gerais, com queijo de alto padrão, leite e polvilho. Irresistível casquinha crocante e macia. Em duas versões para todas as ocasiões. Lanche 60 gramas e coquetel 15 gramas. Deliciosa combinação de queijos parmesão, mussarela e provolone. No formato palito, ideal como snack. Biscoito tradicional da culinária uruguaia, similar ao pão de queijo, mas com sabor e textura próprios. E típico formato de ferradura. Música 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 Música